Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Douglas DPJ Informática. E hoje você vai ver que pra fazer um set de filmagem você gasta muito menos do que você espera. O que você espera? Não, vamos mudar o título disso. E hoje você vai aprender que fazer um set de filmagem só pode sair bem mais barato do que você imagina. Vamos lá pro vídeo de hoje? Pra te ajudar, que tá começando agora, sim. Como eu, né? Tô começando agora. Sem gastar muito, que, sei lá, de repente, você não tenha dinheiro, assim. O pessoal do Brasil tá meio que em crise, né? Então, ensinar uma coisa de baixo custo pra você montar seu set de filmagem. Como é iluminação, eu vou colocar um vídeo de comparação aqui desse lado aqui, ó. Olha só como eram os meus primeiros vídeos. É, Douglas, mas ainda seus vídeos tá meio bosta, assim tá mais ou menos, mais ou menos. Quem sabe o dia fica bom. É, mas vamos comparar que tá bem melhor que antes, cara. Olha essa imagem, cara, toda queimada. Na comparação a essa que tá agora aqui, ó. Olha a diferença. A claridade. Sem queimar o rosto. Isso que é o melhor de tudo. Coisa simples, cara. Eu comprei duas lâmpadas de LED de 15 reais, saiu 30 já. Pedaço de madeira eu tinha aqui, eu vou mostrar pra vocês. Calma, calma, calma que eu vou mostrar. Pedaço de madeira, fio já tinha. Um pau de selfie, eu já tinha também, uma bateria velha. Tá pronto o seu set de filmagem. Aí é só você fazer seus vídeos, expor suas ideias e tudo mais. Olha só como é que é feito o set aqui. Deixa eu colocar pra vocês verem, só um minuto. Esse é o set de filmagem. O que que acontece? São duas lâmpadas de LED. Uma lâmpada que começa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, é uma lâmpada dessa aqui. Mas Douglas, vai pegar fogo, vai queimar. A lâmpada vai queimar esse papel, não sei o que. Não, não vai queimar, fica tranquilo. A lâmpada de LED, ela não esquenta, cara. É incrível. Você pode colocar a mão aqui, nem morno tá, cara. Eu enrolei esse papel, porque se você colocar a lâmpada diretamente, sem esse papel, a claridade fica excessiva. Vou colocar a lâmpada agora ligada normal, pra vocês verem a diferença que dá. Sem a proteção, como é que ela fica? Ela perde a luminosidade. Aí, beleza. Coloquei duas lâmpadas, uma de cada lado. Uma clareira pra cá, outra clareira pra cá, do lado do rosto. Beleza. Um pedaço de madeira, vocês acham em qualquer lugar. Esse cabo de energia, que eu usei pra ligar ela, é um cabo de força de computador mesmo. Não tem erro, é fácil de conseguir em qualquer lugar. Madeira, fio de computador, você acha em qualquer lugar. Bocais. Eu paguei 1,50 cada bocal desse aqui. Mas você pode encontrar na sua casa, ou em alguma loja de... Em alguma loja, em alguma... Algum local que seja você fazendo construção, você ganha um bocal desse aqui. Boca é uma coisa mínima. A parte mais cara do set, são as duas lâmpadas de LED. E o tripé. O tripé, cara, que gambiarra. É uma bateria. Com um pau de selfie, o celular fica aqui. Se você for usar uma câmera, você coloca a câmera aqui também. Aí temos aqui, ó... Você pode ter a regulagem dele. E o mais legal de tudo, ó... Como ele tá preso com uma fita aqui, ó... Você pode girar ele, ó... Gira pra qualquer lugar. Você faz o giro dele. E é isso. O set de filmagem de baixo custo. Gostou? E se você gostou dessa super dica... Não se esqueça de... Se inscrever no canal. Compartilhar. E dar o like. Afinal, é um set de filmagem por R$30, cara. Foi isso que eu gastei. O pau de selfie eu ganhei. Bateria eu tinha aqui. Cabe de força eu tinha aqui. Pedagem de madeira se encontra em qualquer lugar. O negócio é a lâmpada de LED. Lampada de LED não vai ter como. Não vai ter como. Simplesmente não vai ter como. Como a febre dos pau de selfie já passou. Eu calculo que o pau de selfie deve estar em média uns R$15, R$20 no pau de selfie. Você pode girar, esticar, fazer qualquer coisa e prender ele no suporte. Se você não quiser usar a bateria, você pode usar outra coisa, entendeu? Aí, essa é a minha dica. Eu montei o meu set de filmagem com R$30. Vou comprar um microfone pra melhorar a questão do áudio. Eu acho que tá bom, mas eu quero melhorar esse negócio. E é isso. Até a próxima. Tchau! Tchau! E aí